Jornal Band News, edição da noite. Oferecimento Banco Votorantim, agora é Banco BV. Cai para três o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Segundo o boletim divulgado neste sábado pelo Ministério da Saúde, 45 suspeitas foram descartadas. França registra a primeira morte por coronavírus fora da Ásia. A vítima é um turista chinês de 80 anos que estava internado em Paris e antes esteve na província chinesa de Hubei. Preso no Rio de Janeiro, o homem é acusado de matar um agente da Polícia Federal. Ele é suspeito de integrar a maior milícia do Rio de Janeiro. Preço das passagens aéreas em voos domésticos no Brasil teve alta média de 8% no ano passado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil. E o flagrante de uma dupla de pilotos de rali que se envolveu em dois acidentes impressionantes na mesma corrida. Caiu para três o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil, segundo o boletim de hoje do Ministério da Saúde.